A mostra de arte, ciência e tecnologia será uma das atrações da terceira edição da Profitex. Voltada para o tema da sustentabilidade, a exposição está organizada em duas mostras. Uma que trata da interdisciplinaridade a partir de experimentos e a outra que apresenta a transdisciplinaridade na pesquisa e produção artística. A partir desse projeto de exposição, arte, ciência e tecnologia, sustentabilidade, duas mostras. Uma que trata dos projetos experimentais interdisciplinares, com nove módulos de diferentes áreas da universidade, que são micro projetos de cada coordenador, e que vem aqui com seus bolsistas apresentar o trabalho dos seus laboratórios. E uma segunda mostra que é essa arte, ciência e tecnologia, que é uma instalação artística, e que traz o trabalho de cinco artistas, que são um mestrando, uma mestre, um doutorando, e dois professores pós-doutores da UFRJ, que vêm colaborar com a gente, que é um vínculo que a gente tem lá do PPG Artes, do Mestrado em Artes Visuais, com a UFRJ. Então, essa exposição vai trazer, essa artística vai trazer um aspecto bastante interessante, que é de pensar a arte numa relação transdisciplinar com a ciência. Uma das preocupações da mostra é trazer uma discussão sobre ecologia, natureza e sociedade que perpassa o âmbito acadêmico. Dessa forma, o tema busca criar situações que possam ressaltar o cuidado com o meio ambiente. Nessa parte aqui, então, vai ter diversas áreas, a educação ambiental, a fitotecnia, a química, a história, trabalhando esse contexto, a engenharia elétrica também. Então, vamos ter o primeiro módulo, que é a conversa, na roda do chimarrão, a conversa de sustentabilidade, para que se discuta esse tema, que esse tema venha a ser refletido e discutido nessa Profitex. E depois também, alguns outros experimentos relacionados com a energia elétrica, energia sem fio, sementes criolas, como o lixo eletrônico é trabalhado, a reciclagem, e como a história também pode ver a sustentabilidade, como isso pode ser trabalhado na área de educação. Então, dentro dessas diferentes propostas, temos essa visão que nós queremos que quem chega até aqui consiga ver que tudo se complementa. A exposição de Arte, Ciência e Tecnologia é resultado de uma experiência anterior das coordenadoras, em um trabalho de museu interativo desenvolvido no Museu de Artes de Santa Maria. Parte dessa mostra aqui seria levada para as escolas, em diferentes momentos. Então, se selecionaria algum desses experimentos, e a partir dessa proposta, ele circularia, primeiro na região mais próxima, depois para outro lugar que fosse convidado, por exemplo, para ir. Como foram escolhidos os trabalhos que estarão sendo expostos aqui? Foi aberto um edital, então, dentro da instituição, e vários professores enviaram propostas de projeto. Aí os projetos que tinham uma ligação maior com o tema sustentabilidade foram, então, selecionados e vão ser aqui apresentados. Se espera que, com isso, outras pessoas também vejam que essa proposta agora de apresentação de módulos existe, porque é algo novo, né? É a primeira vez, foi o primeiro edital, as pessoas acham que ainda estão entendendo como é que isso vai funcionar. Uma das propostas da mostra é também utilizar a Profitex como um piloto de exposição de experimentos acadêmicos da UFSM. Para o futuro, a ideia é a constituição de um museu científico e tecnológico da universidade. Tchau! 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 Tchau!